tá rindo o que? Salve, salve, rapaziada estamos junto pra mais um vídeo um vídeo gostosinho daqueles como só teve Albi Verde é capaz de fazer antes de ir pra um assunto bem legal que é a entrevista que o Galiotti deu pra sua assessoria de imprensa paralela que é o GE, ele só fala pro GE só queria convidar você a baixar o OneFootball o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu smartphone pra receber todas as notícias, inclusive o vídeo de hoje vai ser feito em cima da notícia que eu recebi no meu OneFootball, você pode escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição pra assistir a Bom Desliga primeira e segunda divisão na fachola e ao vivo, beleza? Então baixe o OneFootball você não vai se arrepender pois bem rapaziada, o Galiotti ele apareceu essa semana pra falar duas coisas, a primeira é que ele bancava o Abel enquanto ele fosse o presidente do Palmeiras já tá acabando o mandato dele é claro que o Abel vai ficar é claro que ele não vai agora mandar o treinador embora sendo que ele já não é mais o presidente há um bom tempo, por mais que ele negue isso e a segunda foi justamente pra negar essa afirmação de que o clube esteja largado e aí, como ele falou pro GE eu tô aqui com a notícia aberta eu quero trazer duas falas dele aqui duas aspas do nosso presidente pra gente... a entrevista é bem maior, tá? ela tá completa no GE, você pode acessar e conferir na íntegra mas eu quero separar duas aspas aqui dele então eu vou compartilhar a tela com vocês em 3, 2, 1 foi vamos lá, a primeira é essa aqui quando ele nega que a gestão do clube tá largada ele vem com esse seguinte argumento nós lideramos o campeonato brasileiro algumas rodadas estamos na final da Libertadores pelo segundo ano seguido pagamos 300 milhões de contas de gestões anteriores de atletas que estavam na justiça, empréstimos, blá 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 investimos na estrutura do clube não temos um real de atraso com os compromissos do clube revelamos atletas da base mantivemos o emprego de todos os funcionários durante a pandemia temos investimento em infraestrutura no clube social e na academia de futebol bom, em partes é verdade em partes a gente... eu acho um exagero quando a gente compara, por exemplo a gestão do Gagliotti deixa eu só interromper aqui o compartilhamento eu já compartilho de novo eu acho que é um... é muito injusto quando a gente compara o Gagliotti ao Tironi ao Mustafá a vários outros crápulas aí figuras detestáveis que passaram pela nossa história o Gagliotti ele não ele não tem, acho que um marco extremamente negativo como esses outros presidentes tiveram e no fim das contas queira você ou não e eu também acho um pouco ruim a gente acabar afirmando isso mas é uma gestão vitoriosa porque em questão de título realmente conquistou e assim, no trato com a pandemia realmente o Gagliotti foi muito bem o Palmeiras foi muito assertivo nesse ponto só que assim, cara quando ele fala aqui que pagamos 300 milhões em contas de gestões anteriores investimos na estrutura do clube temos investimento em infraestrutura no clube social meu amigo, eu tô cagando pro clube social eu tô cagando pra piscina eu tô cagando pra mesa de pingue-pongue eu tô cagando pra quadra eu tô cagando pra tudo isso porque assim muitos caras que vão lá pra aproveitar o clube e tudo mais é uma parcela muito pequena de torcedor porque tem torcedor de outros clubes que vão lá só pela porra do clube e a gente que é torcedor raiz a gente que acompanha o Palmeiras a gente não acompanha porque é um clube bonito porque tem piscina aquecida porque tem quadra poliesportiva a gente acompanha porque a gente é palmeirense e a gente quer saber de dentro do campo e o que o Maurício Gagliotti deixa a desejar e muito na sua gestão é dentro de campo é uma péssima gestão não administrativa mas do elenco falta de contratação falta de assertividade nos contratos contratos longos com salários enormes que agora vão se tornar um problema muito grande quando chegar o momento de reestruturar esse elenco e aí ele também usa como argumento que lideramos o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas tipo, dane-se liderar o campeonato não significa merda nenhuma no final da temporada ninguém vai olhar e falar bom, olha só o Palmeiras liderou o campeonato da roda da X a Y então o Palmeiras merece uma bonificação extra ou o Palmeiras merece uma vaga para Libertadores ou o Palmeiras não merece porra nenhuma por ter liderado o campeonato então há pouco tempo a gente era líder hoje a gente está caindo pelas tabelas e pode acabar aí em sétimo lugar oitavo lugar não é nenhum absurdo pensar isso e ficar até fora de uma classificação para Libertadores o que seria um absurdo e aí só para não ficar um vídeo muito longo vamos para a segunda aspas aqui não dá para dizer que o Palmeiras não tem administração isso não existe fazendo uma autoavaliação é só comparar o período atual com outros e podem escolher o período eu deixo as pessoas escolherem para ver se tem gestão ou não temos atletas revelados de novo isso uns no elenco e outros para um próximo período elenco competitivo e é o que eu posso dizer tem trabalho e tem resultado olha, resultado como eu falei nos últimos anos a gente até tem resultado realmente mas eu acho que não pelo trabalho da diretoria em si porque se a gente voltar para a espiral que a gente vive em toda temporada todo ano é a mesma coisa é um time que vai bem nos primeiros meses depois começa a cair de rendimento de forma que ninguém explica e são aí sei lá oito treinadores em pouquíssimo tempo já passou Eduardo Batista Cuca Roger Machado Felipão Mano Menezes Luxemburgo e agora o Abel então é é improvável a gente pensar que todos os problemas que nós temos temporada após temporada são os treinadores não são mas essa é a alternativa mais fácil você pega uma pessoa que é o treinador responsabiliza o cara coloca toda a culpa em cima dele manda embora e você ainda fala olha só estou trabalhando estamos preocupados com o futuro do clube nas competências por isso mandamos o treinador embora então foi tem sido assim a gestão do Gagliotti uma gestão que em todo o ano é extremamente conturbado todo o ano pelo menos um a dois treinadores dançam né e o Abel tá aí ele não tá ele não vai completar nem um ano ainda de casa e já existe também parte impulsionada pela torcida ou fora Abel né por conta dos resultados dentro de campo mas aí você se esquece de olhar pra gestão de olhar pro elenco de olhar pra várias coisas que deveriam ter sido feitas e aí tem um outro um outro aspecto também que a gente pode colocar na conta do Gagliotti que é a omissão não só agora dentro do campo em termos de contratação mas a omissão de se posicionar como presidente da sociedade esportiva Palmeiras por exemplo a gente pega o jogo contra o América que a gente perdeu perdemos porque fomos extremamente incapazes porque merecemos perder porque o América foi melhor então isso é um fato não dá pra pegar aquele jogo e jogar na conta da arbitragem só que o Voadem teve dois erros explícitos e o Voadem sempre erra contra o Palmeiras então por que esse cara ainda pita os jogos do Palmeiras por que o presidente não aparece pra tomar uma providência o único que fala de arbitragem quando tem que falar é o Abel já há muito tempo por isso ele é avisado por isso ele toma cartão e o presidente não se posiciona a gente pode pegar aquela expulsão que o Patrick de Paula sofreu lá em Minas cadê o presidente pra falar que aquilo foi uma expulsão ridícula ou agora também por exemplo o Wesley foi expulso contra o Bahia também num jogo que a gente não merecia vencer e não foi por isso que a gente não venceu mas aconteceu um lance onde o Wesley é expulso e ontem aconteceu um lance com o Fábio Santos do Corinthians idêntico e o Fábio Santos não foi expulso então cadê o presidente pra cobrar critério cobrar arbitragem cobrar CBF ele não aparece então a sensação que a gente tem é sim de que o clube está largado por mais que você se apoie em argumentos que muitas vezes nem foram por méritos tão seus Galeotti você é omisso sim você está sumido sim e o clube está largado sim até a próxima presidência a gente abriu mão de ser melhor a gente abriu mão de ser mais competitivo por um ano político e você está fazendo politicagem nessa temporada é isso quero saber a sua opinião deixa aqui nos comentários segue aqui no Insta está aparecendo aqui embaixo e é isso rapaziada baixem o OneFootball também tamo junto um abraço valeu